Ela é biomédica, é mestre em ciências de saúde, doutorando em medicina integrativa pelo Canadian College of Integrative Medicine. E ela voltou até o Nepulga, enfim, vocês vão ver como é que essa moça aí nos últimos 18 anos, Nepulga, 18 anos já, não vou revelar, mas nos últimos 18 anos como é que ela cresceu com esse assunto estética. Vocês sabem o que eu acho da estética, eu sou bem explícito nas minhas aulas quando a gente fala de estética. Para você fazer um curso de estética, aqueles cursos que você acaba vendo pelo Instagram, não é um canal de semana que vai liberar você para fazer procedimentos estéticos. Muito cuidado onde você faz o curso, muito cuidado com aquilo que você quer fazer. E, para mim, de novo, a referência sempre será a Ana Carolina Puga, porque eu vi, eu estava junto dela quando ela começou com esse assunto, e tanto que essa moça luta e lutou para a biomedicina estética. A gente não está falando de aventureiro, não é vídeo do TikTok, não é face estética na sexta e se forme no domingo, existem horas que você tem que cumprir, enfim. Porque análise é a base, até na estética, análise clínica é a base também, não é só estética, por isso que é saúde estética, porque a gente lida com tudo, e a gente acaba conhecendo, através de análises clínicas, todas as funções metabólicas, bioquímicas do paciente, e isso vai nos direcionar em exames, em procedimentos estéticos também. Com vocês, Ana Carolina Puga, seja muito bem-vinda. Qualquer um, isso aí. A lua. Fechou. A vontade, Puga. Muito obrigada. Bom, depois dessa recepção, a gente se sente em casa, não tem nem o que falar, mas eu venho sempre para cá com o maior carinho, com o maior amor mesmo, porque amo Santos, Santos já foi minha cidade, eu falo que é a minha segunda cidade de Natal, sou do interior, mas passei muito tempo aqui, foram anos dourados da minha vida aqui em Santos. Toda vez que eu venho, é aquela coisa assim de, nossa, que saudade, nossa, ainda tem essa loja, nossa, ainda tem esse lugar. Então, assim, amo Santos. E venho para cá com o maior carinho. Toda vez que Carlos me pede, as meninas aqui me pedem, eu já deixo agendado, vamos. Então, quero voltar sempre. E aí hoje eu falei assim, bom, como estive aqui ano passado, falei sobre a biomedicina estética, falei, não vou ser repetitiva, não vou falar só da biomedicina estética, vou falar de uma coisa que eu sinto nos graduando, sinto nos graduando, para vocês que estão em formação, e eu acho que a gente não teve, que é uma orientação profissional, uma orientação, que caminho eu vou seguir? Porque hoje você vê a biomedicina estética, acho que tem 36, 38, 40 habilitações, se for ver, e cada vez abre mais habilitação, mais possibilidade, o biomédico pode atuar aqui, o biomédico pode atuar ali. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência nessa área da estética, e como, para quem quer ir para a estética, e vai servir para quem não quer ir para a estética, mas quer ir para outras áreas, como eu vou escolher e qual caminho seguir, e como escolher, acho que isso é uma coisa importante. Então, eu vou falar só de estética. Eu estou mais de uma década, falei que eu não conto mais os anos, não, mais de uma década, já dá um bom tempo, dentro dessa área da estética. Bom, o Carlos já falou de todo o meu currículo, não preciso aqui falar novamente, mas uma coisa que eu gosto muito, aproveitando a palestra do professor Eduardo, que foi meu aluno, não é, Luzida? E eu estou, assim, feliz de revê-lo, embora eu quero ver a foto de 15, 20 anos atrás, não é, gente? Fiquei assim, a gente muda, não é? Para melhor, não se preocupe. Mas eu, apaixonadíssima em hemoterapia, em banco de sangue. Minha primeira habilitação, então, minha primeira área de atuação, eu saí da faculdade habilitada em análises clínicas, e também, naquela época, não existia habilitação em banco de sangue, então, quem era em análises clínicas podia atuar em banco de sangue. Então, minha primeira especialização foi em hemoterapia, tanto que eu fiquei 10 anos na hemoterapia. Ah, eu devia ter vindo. Se soubesse que ia aparecer em hemoterapia, eu teria vindo antes. Sério, eu acordava uma horinha mais cedo. E acho, assim, excelente. Acho, fiquei 10 anos, casa de saúde, Luzida, dando aula de hemoterapia, banco de sangue. Então, assim, minha formação foi maravilhosa. E, de repente, eu estou na estética, o que tem a ver banco de sangue com estética? Inclusive, ele me perguntou. Eu falei, calma, você vai assistir a minha palestra, você vai ver. Bom, hoje eu tenho a Unepuga, tenho a faculdade também em São Paulo, que é a Fapuga. Temos cursos, cursos online, cursos híbridos, cursos de tudo quanto é natureza, para graduandos, pós-graduandos, enfim. E, nesses anos todos, eu acompanhei, nossa, diversas fases deste profissional, que hoje atua na estética. eu tenho alunos de 12, 13 anos, que fez 12 anos atrás, biomedicina comigo, e hoje estão atuando. E eu conheço essa jornada, do que veio da graduação, do que está na graduação, daquele profissional que já era formado há 10, 15, 20 anos, atuava 20 anos em análises clínicas e veio para a estética. Então, eu conheço todos os tipos de perfis que vêm para a estética, desde o graduando até aquele que já tem 20, 30 anos de biomedicina e vem para a estética. Então, é um pouco disso que eu quero falar sobre vocês. Eu passei um ano muito difícil, ano passado, e aí eu peguei essa frase do meu pai, que foi uma das últimas frases que ele falou para mim em vida. E eu guardei, falei, isso eu quero levar porque eu quero inspirar outras pessoas, porque eu acho que todo mundo tem um pouco disso. Ele falou para mim que qualquer atividade que eu fizesse, eu seria muito bem-sucedida, porque eu era persistente. Então, isso me marcou bastante. E essa palavra me segue, assim, a vida, porque eu sou muito persistente no que eu quero. Muito mesmo. Se eu contar, assim, olha, um tiquinho do meu primeiro semestre na Lusíada, quando eu dei aula para a primeira turma lá, eu persisti, porque, olha, talvez eu não tivesse, se eu não tivesse a persistência que eu tenho, talvez naquele primeiro semestre eu não estaria mais na Lusíada. E não teria ficado lá quatro, cinco anos, nem feito meu mestrado, nem nada. Enfim, teria, sei lá, simplesmente a primeira pedra, não desistir. Então, não desisti. E isso me marcou bastante. Meu pai faleceu ano passado e me marcou. Eu falei, gente, que bom ouvir isso dele e, realmente, persistindo meus sonhos, nas minhas ideias. E é isso que eu gosto de passar para vocês quando eu estou aqui. Persistam. Um alfaiate foi ver com a lupa o que tinha naquele vinagre, naquele meio ali. De repente, ele viu uns bichos se mexendo. Ele falou assim, o que é isso? Deixa eu procurar saber. E olha quanta persistência que teve para chegar onde a gente está hoje, no microscópio. Se alguém ali não tivesse sido persistente, se um daqueles ali não tivesse persistido na sua ideia, maluca, louca, lunática, doida, de, sei lá, 200, 300, 400 anos atrás, sei lá, 200, 1.600, 400, 500. Meu, tinha, assim, nada. A gente nem teria a ciência que a gente tem hoje. Então, persistência, eu acho que é uma coisa muito importante. Uma qualidade que, se você não tem, você não precisa nascer com ela, tá, gente? Você precisa ter consciência e ser. Ninguém nasce com todas as qualidades. Então, você já se sentiu na faculdade certa? Você já se achou no teu curso? Quando eu entrei na Barão de Mauá, que eu sou da Barão de Mauá, da 38ª turma, eu nem sabia o que era biomedicina. Vocês, quando vieram, já sabiam o que era biomedicina. Não sabiam? A maioria, né? Na tua época, você sabia? Mais ou menos, né? Gente, eu nem sabia o que era biomedicina. Eu sabia que tinha medicina na parada. Tinha um bio, bio... E pronto, né? Deve ser alguma coisa parecida com medicina. Era muita ignorância nossa, porque era muito pouco divulgado, não se conhecia. A faculdade era nova. O curso de biomedicina era muito novo, né? Era de 73, 74, que eu acho que abriram o curso de biomedicina. Então, em 92, quando eu entrei na faculdade, tinha 20 anos de biomedicina. Então, um pouco explorado. Um mercado muito pequeno, que era só análises clínicas. Então, eu falei, vou fazer biomedicina, né? Quem sabe? Se eu não gostar, depois eu tento medicina. Porque é verdade, eu queria medicina. Não sei se vocês queriam também ou não queriam. Mas, na minha época, eu já tinha uma filha de dois anos de idade, porque eu fui mãe muito nova. Então, para mim, fazer medicina fora de Ribeirão Preto era impossível. E fazer medicina em Ribeirão Preto só tinha um lugar chamado USP. E passar na USP era... Assim, você tinha que deixar a alma lá, né? Não era só o corpo, a alma e tudo mais, né? Porque era muito difícil. Na época, eram 60, 70 candidatos para uma vaga. Então, tipo assim... Até cheguei para a segunda chamada. Só que depois... Hum, passei, ok. Aí eu falei, vou fazer biomedicina. Estou aqui pertinho de casa e tal. E fiz biomedicina. No primeiro semestre, eu me apaixonei pela biomedicina. Mas, assim, apaixonei tanto que eu não quis mais fazer medicina. Falei, não, eu encontrei o meu curso, o meu lugar, é isso que eu quero. Eu gosto disso. E eu fazia toda... A gente, lá na Barão, a gente... Não sei se é parecido com vocês aqui, mas a gente tem toda a parte teórica com laboratórios durante todos os três primeiros anos. E o quarto ano são blocos de laboratórios. Então, tem o bloco... Tem um mês de bioquímica, só no laboratório de bioquímica. Um mês de parasito, só no laboratório de parasito. Um mês de hemato, só no laboratório de hemato. Então, a gente passava pelos blocos. Então, assim, eu saí dali apaixonada e já inspirada para ir para a hemoterapia. Então, eu acho que, se você achou o curso certo, insista, não desista. Oportunidade sempre tem. E, neste dia que eu assinei ali a minha ata de formanda, eu percebi que uma coisa veio bem assim no meu coração. Hoje falam muito da lei da atração, não é? Não vivem falando sobre a lei da atração, que você tem que fazer isso, isso e isso para trair, aquilo, aquilo para trair. Na minha época, ninguém falava disso, não, tá, gente? Não tinha internet. O máximo que a gente conseguia era telefone, ficar 15, 20 minutos de telefone. Se você ficasse mais de uma hora no telefone, a mãe e o pai tinhavam, porque a conta vinha altíssima. Eram tempos difíceis. Hoje a gente tem tempos muito fáceis. Gente, se a gente tivesse que estudar hoje, com toda a facilidade que tem, com toda a coisa bacana que existe, facilidade, dá para se estudar muito mais, conhecer muito mais. Só que as pessoas não dão valor, não é? E vivem reclamando. Ai, estamos... Ai, está muito difícil. Não, gente, difícil era quando... Nossos avós, nossos pais, quando a gente tinha uma certa dificuldade. Então, ali, eu já... Eu falei, hoje, conhecendo sobre a lei da atração, tudo, e sem falar, eu acho que eu já atraí uma coisa muito importante, porque eu senti dentro de mim que eu queria fazer a diferença dentro da biomedicina. E eu falei, eu vou fazer a diferença na biomedicina. Não serei apenas uma biomédica ou mais uma biomédica. Eu vou fazer a diferença na biomedicina. Não sei como, não interessa o como. A gente tem que ter a vontade e jogar para o universo. Mas é uma vontade real, que vem do coração. Quando essa vontade passa pelo coração, gente, de verdade, vai acontecer. Não é amanhã, não é depois. Esquece. Você mentaliza, sente e esquece. Uma hora vai acontecer. Tenho muitas histórias. Não vou contar tudo, não. E meu pai disse naquele dia, que eu me enfermei, ele falou, nossa, filha, o teu diploma é a tua herança. Ou seja, no dia que eu morrer, a única coisa que eu vou deixar para você é o teu diploma. Porque sabe que a vida, ainda mais no Brasil, a gente tem altos e baixos. Imagina, nessa época, ainda teve, depois, plano Collor, teve isso, teve aquilo, teve tanta coisa. Tipo assim, então, quem tem dinheiro não tem, depois é uma montanha ússea. Então, meu pai nunca contou em juntar dinheiro, riqueza para deixar para a gente. Ele sempre contou o seguinte, o que eu puder dar de educação, o que eu puder dar de estudo para as minhas filhas e elas puderem fazer o meu aproveito disso, é o que está valendo. Porque é isso. Herança acaba, mas o que você conquista com o teu esforço, com o teu suor, com a tua capacidade, é teu. E o que você conhece e tem dentro da tua cabeça, do teu ser, isso você não perde. Então, eu dei muito valor. Por isso que, quando eu comecei a trabalhar dentro da área, que eu saí da faculdade, comecei a ir para o mercado de trabalho da biomedicina, eu sempre me valorizei muito e valorizei muito onde eu estava. Eu não ia querer aceitar, me sujeitar a ganhar, tipo, metade do que minhas amigas ganhavam, metade do que eu pagava na mensalidade da faculdade num laboratório que me pagava supermal só para eu falar que estou empregada. Não. Se eu tivesse que ganhar pouco, não é só o amor à profissão, a gente tem que também ter a perspectiva de crescer na profissão e se valorizar. Então, eu vi aqui aquelas pessoas que aceitavam ir trabalhar por menos do que valiam, elas estavam se desvalorizando. Eu não queria me desvalorizar. Então, eu fui o quê? Eu fui me aprimorar, eu fui me especializar. Eu falei, bom, agora sou nova, acabei a faculdade, não tenho compromissos de gente grande, porque quando a gente vai crescendo, ficando mais velho, a gente não tem mais papai e mamãe para ajudar. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que criar os filhos, a gente tem que fazer as coisas. Então, enquanto a gente ainda é pequenininho, a gente ainda tem papai e mamãe. Então, eu tinha ainda papai e mamãe para me ajudar, embora eu tinha uma filha. Então, eu falei, vou me especializar. Então, eu fui para a USP, fiz o meu aprimoramento em hemoterapia e comecei a me especializar. E não fiquei limitada àquele condicionamento que eu tive durante a minha graduação, ou que a maioria, tipo, 50, 60% dos meus colegas foram para laboratórios, ganhando menos que um técnico de laboratório, porque eram recém-formados. Então, o pessoal desvaloriza bastante. Eu falei, não, não vou me condicionar a isso. Não vou me condicionar a isso. Eu vou procurar algo melhor, porque eu quero fazer a diferença. Não quero ser mais um. Então, por que eu falo isso nas minhas palestras para vocês graduandos? Por quê? Vocês têm que começar a pensar nisso. Quando eu saí da faculdade, o que eu quero fazer da minha vida? Eu quero pegar a experiência. A primeira coisa que as pessoas pensam é isso. Faculdade, ela dá a fundamentação, ela dá todo o embasamento necessário, importante. Tem que fazer. E, se é uma faculdade de biomedicina, você não vai conseguir uma habilitação em nenhuma das áreas da biomedicina. Não adianta. Então, é obrigatório fazer a faculdade, a graduação. Concordam? Só que vocês não podem ficar limitados ao mundo da graduação apenas com o que vocês aprendem aqui. Por melhor que seja, não estou falando mal, não. Todas são muito boas. Porém, é o que tem que ser feito nessa etapa. Não dá para colocar o telhado de uma casa antes de a gente fazer uma fundação, uma fundamentação. Então, vocês têm que pensar agora como é que eu vou crescer, como é que eu vou virar gente grande dentro da biomedicina. Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu sonho? E não ficarem condicionados. Sabem a história do elefante, não é? Vocês já foram em circo, que tinha animais? Porque hoje é proibido, não é? Ainda bem. Mas, antigamente, você ia no circo, tinha elefante. O elefante não ficava lá no picadeiro? E ele não saía da picadeira. Por que ele não ia para a plateia, não ia avançar, não saía daquele círculo que ele ficava? Porque o elefante desde pequenininho, o elefante de circo desde pequenininho, era condicionado a ficar num espaço pequeno. Então, amarravam ele numa árvore e, toda vez que ele tentava correr, a corda puxava a pata dele e ele caía. Puxava a pata dele e ele caía. Puxava a pata dele e ele caía. Desta forma, ele ficou condicionado a andar só alguns, dar alguns passos e com medo, porque eu vou cair. Então, ele ficou condicionado àquele círculo, por isso que ele vai para o picadeiro e ele não cai. Ele vai para o picadeiro com uma corda no tornozelo dele, lá na pata dele. E ele fica ali, sabe que está a corda ali? E, se eu correr, eu vou cair. Então, não quero cair. Ficava condicionado. Não sejam condicionados. Nós somos seres humanos. Temos uma coisa que a maioria, todos os animais têm, mas é uma coisa que a gente tem. Diferente do que é? A gente tem um raciocínio, a gente tem uma inteligência, a gente tem uma consciência totalmente diferente. Então, qual é a diferença do ser humano para os outros animais? É a nossa inteligência, não é a nossa capacidade cognitiva e tudo o que a gente tem. Então, vocês não precisam ficar condicionados a limites que colocam na vida de vocês. Vocês podem passar esses limites, passar a linha, às vezes, dá medo, mas, na hora que você vê, você expande o seu campo de visão, você expande a sua atuação, você expande tudo. E foi isso que eu fiz. Eu simplesmente passei as linhas que estavam de limites na minha vida, na minha profissão. Eu sempre passei. Com medo? Com medo. Mas já ouviram aquela coisa? Se você estiver aqui, vai, mas vai com medo. Se você estiver aqui com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Não fica parado? Porque é pior você ficar parado. É muito pior. Então, eu passei. Então, quando eu saí daqui de Santos, vou contar brevemente essa história, eu saí em janeiro de 2005, eu saí bem decepcionada, tanto que eu fiquei dez anos sem vir para Santos. Olha que rancor no coração que eu tinha. Fiquei com ranço. Falei, meu Deus, não vou voltar para aquela cidade. Fiquei com raiva naquele momento. Fiquei com raiva porque eu amo, me encontrei em Santos, amava aqui. Amo, não é? Mas eu saí daqui meio chateada, porque eu saí da Lusíada com uma superpuxada de tapete que eu tive na Lusíada, falando bem a verdade. E não tinha sido nada fácil. Desde o primeiro ano que eu entrei na Lusíada, nunca foi fácil para mim. Mas eu estava crescendo, crescendo. E, quando você cresce muito em determinados lugares e tem pessoas que têm capacidades menores do que você, elas têm medo. E, se elas têm um pouquinho de poder, elas querem te tirar. Mas não é porque você é ruim, é porque elas são incompetentes e elas não têm a sua competência. Então, ao invés de elas brilharem, elas querem tirar o seu brilho. E foi isso que aconteceu. Então, eu saí daqui muito magoada, porque eu tinha uma vida aqui, minha filha tinha uma vida aqui. Então, eu saí daqui muito chateada. Já tinha saído do banco de sangue, saí pé da vida com o mundo acadêmico. Falei, nunca mais fiz uma faculdade nem para dar aula, nem para nada, que não sei o que tem, aquelas raivas que a gente sente, sabe? O que a gente fala. E eu acho que eu joguei também para o universo. Eu falei, só vou dar aula também, se for em uma faculdade minha, se um dia tiver um curso meu, alguma coisa assim. Tipo assim, saindo aqui, passando aqui nessa avenida aqui da praia. Só volto da aula, se um dia eu puder dar um curso meu, num lugar meu, numa escola minha, porque eu não vou dar mais aula para ninguém. Tipo assim, olha. Falei e fui embora, esqueci. O como veio depois, né? Olha como são as coisas, né? E, quando eu cheguei em Sertãozinho, tentei recolocação em banco de sangue, estava difícil, pagava-se bem pouquinho. Eu sempre me valorizei, tá, gente? Não sou metida, não. Eu me valorizo. Tem uma diferença. Tem gente que não tem nada, no sentido de... Não é de dinheiro, tá, gente? Estou falando assim, de capacidade. Mas se acha, não é? Não, eu não sou assim. Eu nunca fui metida, mas eu me valorizo. Não, eu sei falar não. Não, isso aqui não é para mim. Talvez alguém vai querer essa vaga. Não é. Não quero. Eu não me sujeito. E eu acho que isso é importante. Vocês, profissionais, têm que se valorizar. O biomédico, ele tem que ser um profissional valorizado. E eu vejo, às vezes, até na estética, alguns biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, acabaram de fazer a pós em biomedicina estética, se sujeita a trabalhar para ser assistente de médico, porque o médico disse isso, disse aquilo. Ele falou, gente, para, se valoriza. Você pode abrir o seu próprio negócio, você pode abrir o seu consultório, que seja uma salinha, que você atenda uma vez por semana, um paciente por semana. Talvez ainda vai ser melhor do que você trabalhar num local que não te valorizam. Não é ganhar pouco, não é só questão financeira, gente. É a valorização. A gente não pode ser um servente, como existe lá o servente do pedreiro, não é? De outros profissionais da saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser plantada já na graduação com vocês. Vocês já têm que sair daqui diferenciados, sabendo que uma hora, na profissão de vocês, vocês vão ter que passar a linha do limite ali, do condicionamento. Vai ser difícil, vai dar medo. Mas vá, vá com coragem. E, se precisar, recua. Não tem problema algum, não é vergonha. E aí eu fui para o meu plano B. Eu não achava nada para fazer nas minhas áreas que eu sabia, que eu conhecia muito de imunomato, de hemoterapia, de tudo. Nada de docência, porque em Ribeirão Preto só tinha a biomedicina da Barão ainda, naquela época em que eu voltei. Ainda não tinha outras faculdades. Aí, poxa, aqui em Santos só tinha a Lusíada, aqui não tinha aberto ainda. Acho que aqui abriu, acho que... Não sei que ano que foi que abriu a biomedicina aqui, mas não foi em 2005, não é? Hã? Então, está vendo? Então, eu não podia contar para dar aula aqui. De repente, eu poderia estar aqui dando aula. E eu falei, vou montar uma clínica de estética. Mas como assim, estética? De onde veio estética na minha cabeça? Eu sempre gostei de fazer estética em mim. Sempre gostei de fazer procedimento de estética. Como eu fui mãe muito nova, então, eu fiquei muito encanada. Estria aqui, gordurinha ali. Isso me encanava muito. E, quando a gente é jovem, isso encana mais do que hoje. Hoje, não, deixa, que tudo bem. Mas, quando você é mãe muito jovem, você vê a maioria, todo mundo com aquele corpão. Então, eu sempre queria. E, quando eu vim morar em Santos, mais ainda, porque Santos é um desfile ao vivo ali na praia. Vamos nos encontrar. É assim aqui ainda? Ah, vamos nos encontrar na praia. Os garotos da faculdade, amigo deles ali, o Mário. Lembra do Mário? Você está na turma do Mário, não é? Gente, nunca mais vi ele. Ele falava assim, não, professora, eu só pego o menino na praia, porque eu vejo primeiro. De biquíni, eu já vejo como ela está. Você está inteira? Tudo bem. Eu falei, gente, então, o povo tem que estar bonito. Não sei se é assim aqui ainda. É assim, meninos? Vocês arrumam a namorada na praia, que já vê assim. Então, eu sempre gostei de estética. E, quando eu estava aqui em Santos, eu fazia estética em uma clínica aqui, perto da Anacosta. Nem lembro como chamava a clínica. Gente, deve ser alguma coisa de corpore, corpore, alguma coisa assim. E eu estava lá, e eu falava assim, gente, era uma fisioterapeuta que tinha aquela clínica. E eu estava lá, e eu estava meio desanimada com a Lusíada, com as colegas. Não tem nada a ver com o Carlos, a gente, o Carlos era um colega do coração, mas tinha umas outras pessoas. E aí... Tanto que ele não está lá, ele está aqui. E aí eu falo assim, gente, procedimento estético sempre caro. Todo mundo aqui tinha umas 15 macas, tudo ocupada. Eu falo, gente, se todo mundo aqui pagou o que eu paguei, de uma a uma hora, roda aqui, muda todos os pacientes, eu fiz um cálculo bem rápido, porque eu sou muito boa de matemática. Eu acho que a gente da biomedicina é muito boa de matemática, não é? Porque a gente mexe com muita análise, não é? Ah, eu acho que é, muita análise, muita coisa. Isso é bom. Gente, eu já olhei assim, eu já pensei, olha, se um dia tudo der errado na minha vida, aí é outra coisa que eu joguei para o universo, olha só, se um dia tudo der errado na minha vida, eu vou montar uma clínica de estética. Isso foi em 2004, lá, comecinho de 2004, vou começar, vou montar uma clínica de estética. E, tá, aí a hora que tudo deu errado, que eu voltei chorando, passando, não quero mais banco de sangue, não quero mais docência, não quero mais nada, cheguei lá, deu tudo errado também, porque eu não consigo colocar ação, e eu achava que eu tinha, achava, não, eu tinha um super currículo na área, aí eu falei, caramba, né, está tudo errado, chorando e chorando, né, vocês já passaram por isso, né, e choram, e você acha que nada vai dar certo na vida, aí apareceu uma luz, monta a clínica de estética. Eu falei, gente, será que eu vou ter que montar essa coisa de estética? Eu falei, brincando, mas nunca, olha, cuidado com o que vocês falam, brincando, viu, porque, olha, pode acontecer uma hora. E aí eu montei a clínica, aí eu falei, vou montar a clínica de estética, vou montar, porque aquele cara falou, assim, ó, sabe como a ideia que fica na tua cabeça, acorda, dorme, vai tomar banho, vai correr, tudo que você vai fazer, aquela ideia fica na tua cabeça, vocês já tiveram isso? Olha, às vezes vocês têm que prestar atenção, porque às vezes pode ser um recado dos céus, para você, dos deuses. Aí eu fui, montei a clínica de estética, e começou a dar tudo errado de novo, eu falei, ai, meu Deus do céu, eu não acredito. Poxa aí, peguei todo o meu dinheiro, todas as minhas economias, não sei quantos anos trabalhando, investi, eu nem estou passando minhas coisas, né? E aí, porque parece que é um sonho, né? Quando as pessoas olham para mim e falam, nossa, tudo fácil, tudo perfeito na vida dela, olha, ela montou uma clínica, depois ela criou a minha medicina de estética, montou as escolas, e olha, ficou rica, e está bom, né? Gente, só Deus sabe, quantas lágrimas já derramei, né? Nesse trajeto, porque não é assim, a gente mostra, lógico, as coisas legais, as coisas boas, porque já pensou, se a gente mostra tudo que está dando de errado, às vezes 1% vai se motivar, mas 99% não se motiva, porque as pessoas não querem saber do sofrimento do outro, nem das dificuldades, né? Elas se inspiram nas conquistas, e tudo bem, legal, a gente tem que se inspirar nas conquistas, mas a gente tem que saber que para ter uma conquista, a gente abdicou, abriu mão de muitas coisas, como vocês estão abrindo mão de muitas coisas, em muitos momentos agora, estando aqui, ouvindo eu falar, palestrar, vocês estão deixando ter tanta coisa legal, não é? Mas é um sacrifício, não se importa. E aí, o que acontece? Mas aí depois vem a recompensa, e o que vale é isso, é recompensa. Não dá para você colher um fruto antes de você plantar a sementinha daquela, daquele fruto, não vai, não vira, não é mágica. Não sei quem me acompanha no Instagram, mas eu estou mostrando a evolução do meu, estou plantando maracujá em casa, tem um ano que eu plantei o bendito maracujá, agora que deram as primeiras flores, não, as primeiras flores deram um mês atrás, agora apareceu o primeiro maracujá. Aí, esses dias antes, eu vim para cá, eu estava olhando o maracujá, falei para mim, a funcionária, Rosa, esse maracujá já está em uma semana, duas semanas que está aí, está verde ainda, não é? Será que ele vai demorar? Será que eu posso colher? Não, tem que esperar ele amarelar. Gente, mas se ele apodrecer e não amarelar, e assim, aquela ansiedade, não é? Mas olha que importante, eu tenho que esperar, eu tenho que cuidar fruto, não é o meu tempo. e as coisas na vida também, não é o meu tempo. Então, quando eu montei a Corporale, eu achava que ia ser no meu tempo, que eu ia ganhar o dinheiro que eu queria ganhar com a Corporale, ou fazer o sucesso que eu queria fazer com a Corporale e tudo, mas imagina, era só uma sementinha, ainda tinha muito o que regar ali. Foi bem difícil, mas não foi impossível. Eu acreditei, fui, fui persistente, meu sócio, que hoje é meu marido, na época era meu namorado, namorido, sei lá como que se chama, ele, ai, vamos fechar, ai, não sei o que lá, não está bom, ele é administrador. Vocês não olhem, gente, não casem com administrador, é difícil. É difícil. Porque o pessoal tem uma cabeça muito diferente nossa. É tudo planilha, eu sou muito boa de matemática, de números, mas é tudo muito, não vai dar certo. Ó, seis meses, estamos fechando. Eu, o que vai fechar o quê? Estou amarrado em nome de Jesus, não vai fechar nada, não. Vai, vai, vai continuar. E a gente vai, e as ideias vão surgindo, os desafios vão surgindo, e você tem que ser o quê? Criativo. Uma coisa que a gente aprende a ser da biomedicina, e eu posso falar que eu aprendi muito, é ser criativa, porque a gente tem que ser criativo, não é? Ontem mesmo tive que ser super criativa aqui no hotel. Cheguei lá com o meu cabelo aqui, não tinha toca para tomar banho. Eu falei, meu Deus, e o chuveiro não tem, era assim, eu falei, vou molhar o meu cabelo, vai dar tudo errado. O que eu vou fazer? Ah, peguei um saco lá de colocar roupa suja, pus no cabelo, amarrei, minha mulher falou, você está louca? Eu falei, estou, estou louca para não molhar meu cabelo. Tudo vale. Eu falei, nossa, é bem criativa, eu falei, graças a Deus, porque com as minhas criatividades eu vou avançando. Aí, criei uma toca de banho lá, bonitinha, com aquele saco, sabe que saco põe roupa suja? Pronto, não molhei meu cabelo, ainda usei hoje de manhã de novo. Olha só, a dica aí. E qual que é o seu sonho? Quando você terminar a faculdade de biomedicina, você já pensou o que você quer fazer, onde você quer estar, como você quer estar daqui, sei lá, dois, três, quatro anos? A gente tem que escrever esse sonho, escrever, assim, olha, com papel e lápis, papel e lápis, escrever mesmo, eu desejo isso, eu quero ganhar tantos, coloca, gente, acredita que dá certo, fiz isso muitas vezes, e deu super certo. Eu falo que não há, Augusto Puri, eu uso isso bastante, que não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes, só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-los. Os problemas acontecerão, as dificuldades surgirão, mas a gente tem que fazer o quê? Superar. Não sou coach, não, tá, gente? Não é uma palestra de coach, tá? É de vida, vida, tudo que eu passei para eu poder chegar onde eu cheguei e estar aqui hoje com vocês, esse fio aqui, né? É que me incomodando, percebeu? Para estar aqui com vocês, eu acho que é uma coisa que eu gosto de passar essas experiências para ver se faz sentido na vida de alguém aqui e que vocês sigam realmente aquilo que vocês desejam de fundo do coração. E eu sempre, eu descobri, então, que com a estética, apesar de eu ter feito contas, de eu ter feito tudo, aí eu montei a clínica corporal achando que ia ser um sucesso e não foi o sucesso que foi, mas eu descobri uma coisa nesta minha jornada, porque o que vale é a jornada, o resultado é importante, mas a jornada ela é surpreendente. Quando a gente olha para trás e a gente vê o que aconteceu, a gente fala, caramba, tinha que ser assim, mas nessa jornada, então, eu estava ali querendo o quê? Montar um negócio, ganhar dinheiro, pronto, não é? Eu descobri uma outra coisa que eu não sabia que existia em mim, que não era só empreender ou querer ganhar mais, não era só isso, era que eu, como biomédica, eu podia fazer muitas coisas dentro da estética em benefício do paciente que não estavam sendo feitas naquela época. Porque, imagina, 2006, gente, montei a clínica em agosto de 2005, comecei a estudar estética, então, não tinha cursos bons, mal sequer tínhamos cursos naquela época, tínhamos cursos de cosméticos que ensinavam a passar cosmético, tínhamos cursos de esteticistas que falavam, vocês são mais velhas, vocês devem saber disso, que a gordura saía na urina ou nas fezes, e eu ficava, gente, eu tenho que voltar para a faculdade porque eu desaprendi, agora a gordura pode sair na urina e nas fezes, eu não estou sabendo, fui lá e estudar fisiologia de novo, eu vi que nada, o pessoal ensinava tudo errado, e o esteticista era esteticista, esteticista fazia massagem, drenagem, limpeza de pele, estou mentindo, era isso, não era, quem é mais velho aqui em 2006 sabe disso, alguns ainda estavam na barriga da mamãe aqui, ou nos planos, mas era isso, gente, não tinha, e aí eu tive que aprender onde? Ir estudando, fazendo o meu dever de casa, e aí eu descobri que eu como biomédica poderia fazer muito mais do que só empreender e ganhar dinheiro na estética, que eu poderia ajudar pessoas com o meu conhecimento da biomedicina, que eu poderia melhorar a vida dos meus pacientes com o meu conhecimento da biomedicina, então eu comecei a aplicar, igual aquele cientista ali que começou a aplicar aqueles conhecimentos dele para, cortou o olho do cavalo, fez a lente parecida com o olho do cavalo, aquelas coisas meio assim, eu também comecei a usar os meus conhecimentos biomédicos com os meus pacientes, então, quando eu apliquei esses conhecimentos biomédicos nos conhecimentos estéticos rasos que eu tinha naquela época, eu dei um salto de distância dos cientistas para o que eu fazia em Sertãozinho, que fica a 600 quilômetros daqui, uma cidade de 100 mil habitantes, eu dei um salto, meus resultados começaram a ser muito superiores aos resultados de outras clínicas que trabalhavam só com estética, aí eu vi, então, o real potencial da biomedicina dentro da estética, foi assim que tudo começou, para quem tem essa pergunta ainda, e eu comecei a ver que a gente tinha um campo muito grande para atuar dentro da estética como biomédicos, e comecei a trabalhar em cima disso, porque eu não queria que aquilo ficasse comigo em Sertãozinho e morresse comigo em Sertãozinho, eu poderia estar hoje lá com a minha clínica em Sertãozinho, bombando bem, poderia talvez ter até uma franquia, mas e aí? E a classe biomédica, que eu já conheci as dificuldades desde lá de 2002, 2003, 2004, 2006, que eu dava aula para graduando as pessoas como vocês, que hoje, da palestra, que hoje estão em outros patamares, conseguiram alcançar o sucesso profissional, mas que já naquela época, em 2005, 2006, sentiam dificuldades para se manter na área da biomedicina. O que eu poderia fazer? Então, foi onde eu tive aquela ideia de conversar com o Conselho Federal de Biomedicina para que abrisse, então, uma nova área, que era a biomedicina estética. Então, lá no conselho, eu falava que a estética não era uma área pertinente ao biomédico, e o biomédico não poderia fazer estética. Eu não aceitei esse não como, mais uma vez, como limite. Era um condicionamento, lembra do elefante? Estavam me condicionando a isso. Não, o biomédico não pode fazer estética. Eu falei, não, vou passar essa linha. Aí, eu passei aquela linha. Eu falei, agora o biomédico vai fazer estética. Aí, eu ampliei ainda mais o meu campo de visão. Está tudo bem aí? Está. Aí, eu ampliei ainda mais o meu campo de visão, o meu campo de atuação, e ampliei ainda o campo da biomedicina, que era a minha intenção. Não queria que aquilo ficasse só comigo. Repito, eu falei assim, sabe um eureca? Foi um eureca na minha vida. Eureca, caramba! Descobri isso. Agora, biomédico, se puder fazer tudo isso, olha que legal. Aí, comecei a visualizar vários biomédicos fazendo estética em vários lugares do Brasil, e aí, aquele burburinho de biomédico, biomédico, esteta daqui, biomédico, esteta daqui, eu visualizei assim, aquilo foi tão rápido, passou tão rápido na minha cabeça, que, depois de cinco anos disso, 2010, aconteceu. a minha missão, então, sempre foi lutar pelos direitos e valorização dos profissionais da saúde na estética e no bem-estar. Comecei com a biomedicina, comecei. É só biomédico? Hoje, não. Hoje, é biomédico, farmacêutico, enfermeiro. Ah, mas isso não atrapalha, Ana? Mas isso não vai deixar o mercado escasso? Gente, para um bom profissional, não há escassez. Jamais. Se você for um bom profissional, se você for ético, íntegro e saber o que está fazendo dentro da sua profissão, você nunca vai ter escassez de nada, nem de ideias. Porque, às vezes, quando fecham-se todas as portas naquela área para você, se você é uma pessoa próspera e tem, principalmente, eu falo ética, não é ética profissional, só ética de vida, outras portas se abrirão. Uma ideia genial vai vir para a sua cabeça e você vai se dar bem com tudo isso. Então, não existe. E é importante a gente falar sobre outras profissões, porque as outras profissões, no decorrer da nossa história da biomedicina estética, que hoje já estamos indo para 14 anos de biomedicina estética, elas nos ajudaram a fortalecer. Vocês já jogaram War? Aquele joguinho de tabuleiro, Sabe assim? Jogo de estratégia. Já jogaram alguma vez no computador? Não sei. É que você precisa ter aliados para você ganhar uma guerra? Isso é legal. Então, a gente teve o quê? Os aliados, os farmacêuticos, os enfermeiros, os biólogos, os dentistas, para a gente ganhar uma guerra. A medicina vive batendo na biomedicina estética, na farmácia estética, na enfermagem estética. vai continuar batendo. Por quê? Eu tirei uma coisa deles, da qual eles estavam tentando há muitos anos e não estavam conseguindo. Eu consegui fazer com que a biomedicina estética existisse. Dessa forma, a medicina estética, que era uma área que não existe, mas estava tentando existir em 2006, ela sumiu 100%, porque os cirurgiões plásticos, hematologistas, não queriam que outro ser da medicina fizesse toxina, preenchimento e retinóico. Era só isso, a gente também. A briga deles. E aí, o que eles fizeram? Abafaram a medicina estética. Com isso, a biomedicina estética surgiu. E, com o nosso crescimento, a dermatologia e a cirurgia plástica para procedimentos não cirúrgicos estão sendo cada vez menos procuradas. Por quê? Porque os pacientes estão confiando nos biomédicos, estetas, nos farmacêuticos estetas, nos enfermeiros estetas, naqueles estetas que são bons profissionais. E esses bons profissionais vão tirar público dos médicos. Ou não. Tem médico que continua fazendo sucesso, porque é muito bom também. E nosso intuito não é tirar público de ninguém. Nosso intuito é fazer o quê? Trabalhar com a estética dentro da saúde, promovendo saúde para o nosso paciente através dos procedimentos estéticos. O dermatologista faz coisas que a gente não faz. Por exemplo, quem é que vai cuidar de uma doença de pele, um câncer de pele? A gente pode até diagnosticar, conhecer, saber, identificar, mas a gente trata, cuida. Não. Quem vai cuidar de uma ranceníase? Quem vai cuidar de outras doenças relacionadas à pele? Uma psoríase? Uma alopécia? Nós não tratamos de doenças. Nós fazemos o quê? Melhoramos a saúde do paciente através de procedimentos estéticos, melhorando as condições estéticas do paciente. Então, melhorando o grau de celulite, melhorando a flacidez, melhorando os sinais do envelhecimento, melhorando... É isso que a gente faz, é isso que o pessoal procura. Então, eu sempre trabalhei e busquei reconhecimento profissional, independência financeira, ter mais tempo com a minha família e mais autonomia. E é isso que eu passo para os meus alunos e é isso que eu passo aqui para vocês hoje. Vamos buscar isso para a nossa vida, porque eu acho que, assim, é algo que te deixa... é libertador. Você se sente bem, você se sente em paz, você tem uma vida melhor, não é? E a gente está aqui para isso, não é? Para viver, aprender, ensinar, compartilhar e poder fazer da nossa vida do outro melhor. Então, para quê? Então, como eu já falei, em 2006, a realidade das faculdades eram muito ruins e para ocupar espaços vazios é preciso ter iniciativa. Tive iniciativa, passei a minha linha em 2010, dia 10, 10 de 2010. Parece mágica essa data, mas foi. Eu tive a aprovação da biomedicina estética. Eu não, nós, porque eu estava lá só representando uma classe. Na verdade, o ganho foi para a classe inteira. Então, a biomedicina estética, ela passou a ser uma área de possível atuação para vocês. Eu deixei esse slide com a Giovana, cadê ela? Ela está aqui. A organizadora, a menina que entrou em contato comigo, não sei quem é. Mas deixei esse slide com ela em PDF, depois ela pode passar para vocês. E desista, comece de novo, recomece, tente uma, duas, três vezes, mas nunca desista definitivamente. Esse é o meu lema de persistência. Cai, levanta, cai, levanta, mas continua. Não tem como. Então, havia uma separação naquela época entre procedimentos cirúrgicos e procedimentos não cirúrgicos. E tinha os minimamente invasivos, que eram aqueles que estavam no breu. Nós entramos nessa área e começamos a fazer o quê? Os procedimentos minimamente invasivos. O que os exceticistas não faziam? Toxina, preenchedores. Hoje em dia, bioestimuladores. Fios, não só de PDO, fios de sustentação, intradermoterapia, mesoterapia, enfim, diversos procedimentos estéticos injetáveis também. E quais são os procedimentos na biomedicina estética? Diversos. Entre eles, toxina botulínica. Eu trouxe aqui um resultado para vocês, porque a toxina botulínica é o que o pessoal mais... Vocês já ouviram falar? Botox? Quem já fez? Você não fez. Não vai falar que você fez, porque você é muito nova. Você não precisa. Quem já fez botox aqui, toxina? Não, vocês nunca fizeram. A próxima palestra vai ter que ser uma palestra prática. Eu vou fazer toxina nesse pessoal, hein, Carlos? Tá, estou brincando. Também não é assim. Não precisa sair fazendo toxina o tempo todo, não. Mas a gente usa. E é a menina dos olhos para a biomedicina também. Assim como foi há muito tempo para a dermato. Toxina botulínica e preenchimento. Bioestimuladores. Harmonização facial, corporal. E tem diversos procedimentos estéticos. E a gente percebe a melhora do paciente, não só no aspecto estético dele, mas o paciente melhora a autoestima, a saúde. Realmente, o paciente melhora. Ah, o que toxina botulínica tem a ver com saúde? Se for ver, é uma ecotoxina paralisante, causa paralisia, que pode trazer de benefício para a saúde. O pessoal da integrativa até é meio assim, antitoxina botulínica. Mas, só de melhorar o aspecto estético do paciente, o paciente melhora, melhorando a sua autoestima, o paciente melhora a saúde dele no geral. Porque vocês sabem que a baixa autoestima, a depressão, mexe, inclusive, com taxas metabólicas, bioquímicas. Ele pode levar um paciente à morte, na verdade. Não só se matou. Não, por déficits mesmo que ele começa a ter no organismo dele. Então, quando você melhora essa autoestima do paciente, ele começa a se enxergar melhor, ele começa a se ver melhor, ele começa a se cuidar mais. Então, ele começa a ter uma atitude um pouco mais saudável, ele vai prolongar até o tempo de vida dele, vai viver melhor com os resultados adquiridos através da saúde estética. Então, meu lema foi esse, levar a saúde do paciente através dos procedimentos. Mas não é que o procedimento vai dar a saúde somente, mas ele vai levar o paciente a ter uma qualidade de saúde melhor. mas tem, por exemplo, celulite, que a maioria das mulheres tem por conta de hormônio e tudo. Tem mulheres que, se elas não tratarem a celulite e tem que ser um tratamento estético, elas começam a ter comprometimentos no retorno venoso, começam a ter cãibras, dores nas pernas, inchaços, edemas. Elas começam a ter várias outras complicações fisiológicas por conta da bendita celulite. E aí? Tratar a celulite não é uma questão de saúde? Você não vai trazer mais saúde do paciente ao tratar aquela celulite? Não só a estética, porque você vai para a praia, você pode ficar lá sossegada, que não tem celulite, então, já traz um benefício psicológico, autoestima, mas também vai trazer um benefício fisiológico também. E, assim como outros procedimentos estéticos que nós temos, a toxina botulínica é mais estética mesmo, e é essa estética que vai levar a uma melhoria para o paciente. Digo sempre, procedimentos têm preço, mas devolver a autoestima de uma mulher, de um homem também, não tem preço. Houve essa grande evolução dos profissionais da área da saúde atuando na saúde estética, houve uma separação e uma perseguição, porque esse grupo aqui ainda persegue esse grupo aqui. Incrível, incrível. A gente vai fazer 14 anos de biomedicina estética e tem médico ainda que se incomoda comigo. Eu falo, gente, o Brasil é tão grande, tem tanta gente, eu nem atendo tanto, mas eu formo muitas pessoas que atendem muito, graças a Deus, e ainda me perseguem, me perseguem mesmo, vocês não fazem ideia, mas tudo bem. Mas a gente tem que ter consciência e responsabilidade. Qual é a nossa consciência e responsabilidade diante dessa profissão? Então, eu digo sempre para quem quer ir para a biomedicina estética, para quem está na biomedicina estética, que a maior consciência é que a gente lute sempre e faça as coisas de melhor para a nossa classe, não só para nós. Não é só olhando o nosso bolso, o quanto a gente está ganhando, mas aquilo é ético ou não é ético? Aquilo vai promover um problema grande para a classe biomédica ou não? Então, a gente tem que ter essa noção, saber avaliar isso. Porque o que acontece muitas vezes, porque o que acontece muitas vezes, e que eu tenho visto, são graduandos em biomedicina indo fazer cursos de má qualidade, se formando. Mas o estudante ali não tem culpa. Está ali uma propaganda, a pessoa tem não sei quantos milhões de seguidores. nossa, deve ser bom, vou lá. Não sabe avaliar. E é normal, porque é uma área que quem conhece é quem está dentro. E aí o que acontece? Chega ali, a pessoa começa a dar informações erradas, ensina coisas erradas, e fala coisas erradas. Quem não sabe vai absorver errado, vai começar a aprender errado. E aí? Vai aplicar errado. E depois, tem uma complicação, o profissional que perdeu a credibilidade no mercado e até perdeu a credibilidade em si mesmo, e é a classe que começa a ser prejudicada. Então, eu sempre tive muito cuidado em ensinar. E, nesses 18 anos que eu estou na área, nossa, o Carlos acertou, 18 anos, que eu estou na área, eu não... 18, 19, 2005, 25, faz 20 anos. Nossa, já tem que mudar ali para 19 anos. Nesses 18 anos que eu estou na área, eu vi muitas coisas, como eu disse para vocês aqui já. E, quando eu aprendi, eu aprendi muito, assim, foi muito difícil. É que eu fui muito autodidata, no bom sentido, porque não é me valorizando, não, porque eu preferia muito mais aprender através de alguém que já soubesse e pudesse encurtar o meu caminho e o meu tempo. Porque, quando a gente não tem quem nos ensina e a gente tem que estudar sozinho, a gente leva muito mais tempo. A gente tem capacidade, a gente vai conseguir, a gente estuda, mas a gente leva muito mais tempo, a gente vai cair em alguns buraquinhos, algumas ciladas, vai levar uns tropicóis, o caminho é mais difícil. Quando você tem alguém que pega na tua mão e fala, vem cá, eu já fiz esse caminho, vou te ensinar, é muito mais fácil. Acho que eu não queria naquela época ter essa pessoa, óbvio que eu queria, mas não tinha essas pessoas para me ensinar. Eu precisei trilhar o meu caminho. Só que daí eu fiz o quê? Eu criei um caminho para o meu aluno. Então, hoje eu quero ajudar vocês que querem ir para a estética e todos esses que eu já ajudei todos esses anos. Meu propósito, então, se tornou isso. Depois de 2010, quando foi sim na plenária do Conselho Federal, biomedicina estética vai existir, eu falei, caramba, sabe quando, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Nossa, foi só novinho, não é? Quando nasce o filho que te dá um filho assim no colo, você não fala, nossa, e agora? Meu Deus, eu tenho que prover, eu tenho que dar de comer para essa criança, de vestir, cabeleireiro, unha, isso, aquilo, escola, não é? Vai ver assim, vai ver uma conta. Cai um peso, uma responsabilidade na gente, não é? Às vezes você está lá, vai para a maternidade, toda feliz, a hora que dá o bebê, duvido, acho que toda mãe que pega o bebê no colo tem aquela responsabilidade, aquele peso, não dá? Fala, nossa, e agora? Eu vou ter que fazer, essa criança tem que viver e depende de mim. Foi a mesma coisa em 2010, quando disseram sim para a biomedicina estética, foi esse peso que eu senti. Quando vocês forem mães, vocês vão saber. Foi esse peso que eu senti, eu falei, caramba, me deram agora esse bebê, vou ter que criar. Agora esse negócio tem que dar certo, porque se não der certo, eu estou desacreditada até perante o conselho, perante a comunidade, perante todo mundo, porque naquela época, em 2006, de 2006 a 2010, eu já tinha ido em mais de 400, 500 faculdades, ou muito mais, nunca, nunca parei para contar, para fazer palestras dizendo o que poderia ser a biomedicina estética, que não era ainda. Então, quantas pessoas que estavam assim, na condição de vocês, de graduando, me viram palestrando lá atrás para uma área que existia. Então, eu já estava muito conhecida. Então, imagina se eles aprovaram e começassem a dar errado. e começassem os biomédicos a matar umas pessoas. Eu estava presa, nem sei onde eu estaria hoje. Entendeu? Então, eu tive a maior responsabilidade de fazer isso daqui, ajudar aquele profissional que queria ir para a estética na jornada dele, porque eu já tinha caminhado um pouco, já tinha trilhado um caminho, já tinha um conhecimento que poderia ser útil no desenvolvimento da área. por isso que eu criei o NEPUGA, que é o Núcleo de Especializações, e a Ana Carolina Puga. Então, eu quero ajudar vocês, os profissionais, na sua jornada, pois eu já desbravei esse caminho. Eu já sei o que dá certo, o que não dá certo, o que dá retorno, o que não dá retorno, mas dá dor de cabeça, porque ainda tem isso. Às vezes, você vai fazer um procedimento, está lá, um monte de procedimentos, você aprende um monte de coisa, aí você não tem experiência, você se mete a fazer alguma coisa perigosa, além daquilo que não te dá retorno, pode trazer um monte de dor de cabeça. E o que vale realmente a pena aprender. Então, vocês estão com a mochila enchendo a mochila de vocês agora, dentro daqui da graduação. Vocês têm que saber o que vocês colocam dentro dessa mochila, porque, se vocês colocarem muito peso e peso errado, isso pode te retardar o teu sucesso, diminuir a velocidade, você demorar mais tempo para chegar no sucesso que você tanto deseja. Você tem que encher a sua mochila agora de coisas úteis e que vão realmente fazer você crescer. Se você começar a carregar peso, morto, à toa, só porque você quer ter a mochila mais cheia, mais pesada, a maior, e porque você tem o maior conhecimento e tudo, e acha que isso é o que vai fazer você ter sucesso, às vezes, você vai demorar. Não estou dizendo que não vai ter, mas vai demorar, porque você tem muito peso, muita coisa para você carregar junto. Por isso que, nas minhas pós-graduações, nos cursos, eu sempre foco naquilo que dá retorno. Eu sempre foco naquilo que realmente vale a pena você colocar na sua mochila. Eu vejo algumas pós aí, porque a gente faz análise de mercado, a gente tem que ver os concorrentes, infelizmente. Mas, tudo bem, se tem concorrente, é porque o mercado é bom. Mercado que não tem concorrente é mercado ruim. Vê, até Coca-Cola tem concorrente, não tem? Porque o mercado é bom de refrigerante, não é? Se não fosse bom, não teria. Não estou falando que refrigerante é bom, gente, estou falando que o mercado é bom. Mas, de vez em quando, eu tomo uma Coca Zero, confesso aqui. Então, se tem o concorrente, e eu analisando o concorrente esses dias, uma pessoa da minha equipe falou assim, nossa, olha essa escola aqui, tem não sei quantos, olha, ensina tudo isso de procedimento. Era uma lista assim, E eu falei, gente, eu olhei assim, com o meu olhar analítico, porque a gente faz análise e escrita, que a gente fica mais analítico, está bom? Olhei assim, falei, peso, 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 bom, 50% daqui é peso morto. A pessoa não vai usar, não vai ganhar dinheiro com isso, não vai ter retorno, não vai conseguir melhorar a vida de ninguém, de nenhum paciente com esse daqui, e ainda vai ter dor de cabeça. Então, eu prefiro ficar com a minha grade. Pode parecer que tem menos coisa, que não tem, que pelo amor de Deus, para quem está começando a conseguir fazer tudo aquilo, eu vou falar, nossa, é um herói. Nossa, de verdade, vai dar certo. Já é muita coisa, mas é tudo peso bom, peso que vai fazer você progredir. É aquela, sabe aquele material que você tem na tua mochila, que na jornada, você, de repente, encontrou uma dificuldade, você abre a mochila, você pega aquele item que tem na mochila, você coloca, você avança. Aí, depois, você pega, chegou mais lá na frente, você pega outro item na mochila, você coloca, você avança. Então, são itens úteis. Então, são procedimentos que realmente darão retorno, resultado do paciente retorno para você. Então, eu comecei a ensinar biomédicos justamente para isso. e eu sei que, às vezes, muita gente fica de mimizinho, a gente está na era do mimimi, mimimi daqui, mimimi dali, não é? E os mimizentos sempre jogam a culpa no outro. Às vezes, não tem sucesso porque, na época da minha faculdade, eu não tinha condição disso, na época de não ser, não tinha condições de fazer um curso extra, na época que eu estava, fui montar o meu negócio, teve crise no país, teve isso, teve aquilo, começam a dar desculpas e não chegam onde querem. Bom, eu não tenho como resolver isso, mas, dentro do que eu proponho, dentro dos nossos cursos, das nossas pós, do que a gente propõe, a gente ensina o aluno, o nosso aluno, ter uma visão diferenciada e saber sobre vantagens competitivas. Também entrego habilidade em trabalhar nessa área, nessa atividade, e o meu DNA de sucesso, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que, de tudo que a gente aprende na vida, tudo que é matéria, disciplina, procedimento, é importante, mas o mais importante é de qual é a fonte, qual é a veracidade daquilo, quem está te ensinando, quem é essa pessoa que está te falando sobre isso e ela faz, ela realiza, ela come do mesmo na comida que ela cozinha, porque, às vezes, tem cozinheiro que cozinha e não come da sua própria comida. E aí? É estranho, não é? Se o cozinheiro que é o cozinheiro é bom, mas não come da sua própria comida. Então, eu acho que isso aqui está aqui, no DNA da pessoa, no que ela está te fornecendo, no que ela está te oferecendo. e como a gente está em uma época de muitas dúvidas, os jovens hoje têm muitas dúvidas, o pessoal da graduação, principalmente porque hoje tem muitas opções, e hoje tem muitas coisas digitais, tem gente que tem coleguinhas da minha filha mais nova que não querem nem fazer faculdade, você é influencer, você é digital, você é isso aqui, e fala, gente, cadê a cabeça desse pessoal? Está tudo muito difícil, no sentido, é mais fácil do que era antes, hoje tem muitas facilidades, mas difícil de, são tantas opções que às vezes é difícil de escolher, é difícil saber qual caminho seguir. Então, o dinheiro, eu falo que é sempre o prêmio de um trabalho bem feito, e compreender que sucesso está relacionado com o que você é, persistente, criativo e paciente. E tudo aquilo que eu falei, dentro do Nepuga, a gente ensina o caminho para alcançar o sucesso, a independência, reconhecimento e posicionamento na sua carreira, como você sempre sonhou. E esse caminho é tortuoso, às vezes, é difícil, é tipo... Aqui eu mandei aquela pesquisa, aí eu vi, 75% das pessoas querem estética, que responderam à pesquisa. É, 70%. As outras querem imuno, micro, genética, tem gente que queria também imagem, entre outras áreas. Então, eu falei, gente, o pessoal está bem dividido. Tem uma... Lógico que, como eu sou da estética, ao aplicar uma pesquisa daquela, muita gente vai falar da estética também. Mas, eu imagino que deve ser difícil para vocês. E tem gente que não se acha... Ah, não me encontrei na estética ainda. Acho que não tenho nada a ver com estética. Não sei se eu gosto de estética. Mas, prova, experimente isso antes, durante a graduação, para, quando você ir adiante, você saber que estética eu já provei, não quero. Ah, imagem eu já provei, não gostei. Por isso que o que o professor Carlos falou ali agora há pouco, que os cursos de aprimoramento, aperfeiçoamento, extensão universitária, durante a graduação, são interessantes para vocês testarem e saber se aquilo faz parte do seu dia a dia, se você se identificou realmente com aquela área ou não. Antes de você sair, esperar, graduar, para depois fazer uma pós-graduação, aí você perdeu tanto tempo, aí você faz um ano de pós-graduação, não é isso que eu quero. Mais um ano de outro, não é isso que eu quero. Aí você perde muito tempo de vida e não avança. E são anos iluminados, porque são anos que você está com a cabeça muito fresca de tudo que você aprendeu na faculdade, você está com tudo muito bom, então você aprende, você avança mais rápido do que quem ficou parado, às vezes, 30, 40 anos, que tem que voltar, avança, mas avança, às vezes, com um pouco mais de lentidão, porque, imagina, se eu fosse fazer uma pós agora em, sei lá, imagem, tudo que eu já passei, 25 anos, quase 28 anos que eu estudei, eu ia ter que voltar, então, eu ia demorar mais de quem saiu agora da faculdade, porque tem conceitos que estão frescos, tem coisa que até mudou, de quando eu fiz para agora. Então, nessa jornada, eu acho que é complicada, você tem que saber para onde você quer ir, e você pode ir testando, porque, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é válido, não é? E pensar se, daqui a cinco anos, você quer estar realmente dentro da área que você pensa que hoje é a área que você gosta. Então, eu já tive vários alunos que fizeram o Nepuga Mais, que é um canal de assinatura que a gente tem, e eles fazem o assina, paga noventa e poucos reais por mês, tipo, sei lá, e vai assistindo vários cursos que tem, mas você já vai experimentando, já vai conhecendo, ah, gostei, ah, me identifiquei, nossa, não me identifiquei nada, realmente não tem nada a ver com isso. Alunos que fizeram pós-graduação em Biomedicina Estética, que hoje estão, nossa, essa aqui já tem uns 12 anos que fez pós-graduação comigo, está super bem. Alunos que já fizeram curso de extensão universitária em Biomedicina também, e testaram durante o curso a Biomedicina, depois terminou o curso, fez a pós-graduação na Biomedicina Estética, e hoje tem lá os seus consultórios. E no meu DNA de sucesso, qual que é o segredinho? Para mim, é ver as pessoas como seres humanos em todas as coisas, e o tempo todo. Então, desde o meu paciente até o meu aluno, eu quero respeitar aquele ser, aquele indivíduo, na sua individualidade. O que ele precisa, o que ele quer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer com as minhas habilidades, hoje, na estética. Um dia, eu fui lá na hemoterapia, ou na análises clínicas, mas onde você tem habilidade, você tem que propor, e essa é a minha característica, eu falo que é o meu DNA, ver o outro bem, ajudar pessoas. Há duas semanas atrás, eu estive na aula prática em Ribeirão Preto, e tinha um casal de biomédicos, ele tinha uns 48 anos, ela devia ter uns 45, já tinha um bom tempo, e eles trabalhavam juntos num serviço de análises clínicas. Eles tinham, acho que, dois ou três laboratórios deles. E eles estavam fazendo tão terminada após a estética, eles vão montar clínicas. E aí, eles falam assim, olha, eu amo análises clínicas, estou há tantos anos em análises clínicas, tenho três laboratórios, mas agora eu cansei, eu deixo lá meus funcionários, vão tocando os laboratórios, tudo, tenho lá as equipes, eu quero me dedicar para a estética. Olha a opção, ele teve essa opção, então, assim, isso a biomedicina traz para a gente. Não só com a estética, eu acho que hoje tem as integrativas, que eu acho que é uma área muito importante. Um dia, a gente podia convidar de palácio das integrativas, os piques, uma área muito legal também. A gente tem hoje uma habilitação nova que é de envelhecimento. De gerontologia. De gerontologia. Oncobiologia está vindo aí. Então, Bruno. Então, tem oncobiologia. Oncobiologia? Muito legal. Muito, então. Tem muita coisa legal, então, assim, eu acho que, o que eu vejo? Qual é o diferencial da estética? É que a estética é assim, você abre o seu consultório, você tem uma certa independência e uma liberdade para trabalhar até em outras áreas, mas a estética, ela complementa, ela não te deixa somente naquele meio. Se você quiser ficar só naquele meio, tudo bem. E a estética é uma coisa assim, hoje todo mundo procura estética. E sabe por quê? Eu vou te falar, a estética acaba tendo uma visão muito mercantilista. E eu, como delegado do conselho, que ainda sou aqui em Santos, a maioria das denúncias que eu recebo são esteticistas que dizem praticar a biomedicina estética. De novo, para você fazer biomedicina estética, você tem que ter uma pós-graduação na área por um colégio habilitado. É muito importante você, antes de fazer qualquer curso de pós, consultar o conselho para ver se aquela escola, aquele colégio, vale a pena ou não. Ele é habilitado a dar isso. O meu medo que eu tenho da estética é quanto à vulgarização. De novo, estou vendo dentistas vindo fazer, interesse em fazer bio, porque eles cuidam da estética daqui para cima. Daqui para baixo, não. Então, é uma área muito legal. A gente viu muita gente ter sucesso com isso, mas também viu muito erro, como em toda a área da biomedicina. O que não pode ter é imprudência. É você atuar de uma forma errada. Isso, qualquer pessoa está suscetível a isso. É, isso você não tem. Um pedreiro, um médico, um farmacêutico, uma manicure, a coisa é você tentar fazer a coisa certa. O meu medo, que eu falo para os alunos, incentivo eles, lógico, e queiram fazer a estética, o meu medo é da vulgarização. E, hoje em dia, com o negócio de TikTok e Instagram, que me irrita profundo, não tem como, gente. Ah, aprendi no YouTube. Eu falei para eles, não sei se você estava aqui nessa hora, que em 2006, quando eu fui fazer cursos, não tinha essa facilidade. Então, eu tive que ser muito autodidata. É, você foi. Eu vi você falar isso. Sim, mas, gente, não tinha nem TikTok, nem nada. É sentar nos livros, estudar e voltar. Quando você falou em 2006, vamos por aí, de modo geral, quase 20 anos, a gente falou, a pulga bateu a cabeça, ela está louca de vir com esse papo de estética, não é possível. E você insistiu. Não é que me falaram, gente, eu sou prova disso, porque eu estava com ela. A gente dava aula junto de banco de sangue. Então, quer dizer, a gente tinha outra coisa. Ai, Carlos, esse jeitinho que ela fala, sempre foi o mesmo. Ai, Carlos, eu queria ver o negócio de estética. Eu falei, que estética? Você está louca? O negócio de estética? Mas eu acho que é o caminho. Tá, e foi o caminho. Veja as pessoas que a pulga... Foi em 2004, mais ou menos. Está vendo? É 20 anos agora. Está com uma crise na Luzia da Linha. 2004 foi o ano do cão. Exatamente. Ela foi para estética. É legal o curso? É. Incentivo fazer? Incentivo meninos a fazerem estética. Ah, sim, gente. Meninos. Não é só a hora de meninas, não. Estética hoje, tratamento estético hoje, é visto também como saúde mental. Estou falando sério, gente. Não bati a cabeça. Estou falando sério. Melhora a autoestima. E a gente está vendo a coisa avançar. avançando com uma instrução. Vocês imaginam a estrutura que essa moça tem atrás. E, como delegado do conselho, como amigo pessoal dela, vocês imaginam as pauladas que ela já levou. Leva ainda, não é? Leva ainda. Você viu recentemente, em dezembro. Então, leva ainda. Leva ainda. Dezembro, 19, você faz aniversário qual dia? 26 de dezembro. 26, eu faço 27. Somos bem parecidos. Carlos, dezembro, ela preocupada. Então, assim, se incomoda, é que está dando o resultado. A coisa é isso. Tem médico fazendo cagada em estética, farmacêutico, enfermeiro, físico. Todo mundo é suscetível a isso. Legal, você tem uma instrução muito boa. E ela veio justamente para cá para passar isso para vocês e falar da importância. Eu acho que é isso. Valorizo muito, mas tem que fazer o certo. Eu acho que é o bom senso, sempre pobre, não é? É o bom senso. É o bom senso mesmo. Você vê, eu estava vendo ontem, estava no salão, arrumando meu cabelo e tal, aí eu estava assim no YouTube, aí estava lá, demonização facial. Eu falo isso sempre. Não é harmonização, demonização facial. Aí estavam lá os vídeos. Eu falei, gente, realmente, nossa, o povo virou demônio aqui. Aquela sobrancelha de Nike. Aí o pessoal vem para mim, meus pacientes. Eu tenho um funcionário que tirou tudo quanto era celular do rosto dele, porque ele começou a fazer lá com a equipe de Hoff e tal, a pessoa de Hoff adora. Aí ele falou assim, eu falei, nossa, fulano, por que você tirou? Ele falou, porque eu pensei o seguinte, você que é você, que criou tudo, essas coisas, e você, meu funcionário, e tem aí o Puga Code, tem um método seguro, eficaz, tal, tal, tal. Você não é toda preenchida, por que as pessoas têm que ser? Exatamente. Eu falei, porque eu não sou louca, eu quero manter a minha naturalidade, eu quero envelhecer bonita, eu não quero ficar parecendo um boneco de cera, como as pessoas ficam, eu vou nos congressos, como tudo cacarigual, pergunto aqui para a minha equipe, eu estou natural, o pessoal dos estandos chega e fala assim, nossa, doutora, você não usa preenchedor, tal, eu falo, uso, mas com bom senso. Eu também acho, aquele congresso de Goiânia, lembra as louquinhas? Eu não fui, esse eu não fui, eu não fui. Ele está gravando, eu vou ficar quieta. É, não fui. Então, eu acho que, assim, essa questão do bom senso é uma coisa importante na carreira de qualquer, profissional em qualquer área, principalmente na estética. Então, o meu conselho é, invista tempo, dinheiro e insul, independência. Eu tenho até um filme que fala disso no YouTube, depois eu deixo o link para vocês. Eu fiz alguns passinhos aqui para quem quer ter sucesso, aí, lógico, só quem ficou para o final, que vai ter esses passos, não é? Para qualquer um, não. São para os persistentes, está vendo? Temos persistentes aqui, que bom. Você pode começar sua jornada sozinho, mas, quando você tem alguém que pega na sua mão e te ajuda na caminhada, é muito mais fácil, não é? Vai te mostrar, ó, cuidado aqui, cuidado ali. Isso é o que pai e mãe faz com a gente, a gente não dá valor, tá? Quando a gente é criança, adolescente, depois a gente vai vendo que, nossa, realmente, né? Então, eu tenho, assim, muita experiência, e eu falo, vocês graduando, vocês podem começar, eu vou resumir, né? Porque eu não sei quantos slides tem, mas vou resumir, porque a gente já até deu uma introduzida nesse assunto, eu nem sabia o que o professor Carlos ia falar sobre isso, como vocês podem ir se preparando para a área que vocês desejarem ir, seja estética, seja análises clínicas mesmo, seja hemoterapia, imagem, e qual for. Comece buscando conhecimento durante a graduação, os cursos que você tem. Dentro do Nepuga, a gente tem o Nepuga Mais, que é um canal de assinaturas, que você pode assistir vários tipos de aulinhas curtas, procedimentos, videozinhos lá, acho que isso é interessante você conhecer a área. A gente tem os aperfeiçoamentos profissionais e a gente tem o Puga Code. Quando eu falei do Puga Code, eu vou pular direto para o Puga Code, porque eu acho que é uma coisa interessante. O Puga Code é uma metodologia que eu desenvolvi, depois isso que eu vou deixar para vocês. O Puga Code é uma metodologia que eu desenvolvi, que é um conjunto de procedimentos estéticos combinados para melhorar a harmonia do rosto e rejuvenescer. Então, ele está ligado à harmonização facial. Essa harmonização, vocês estão me achando envelhecida, velha, acabada, destruída, é essa harmonização que a gente leva para os pacientes, uma harmonização natural, uma harmonização que não deixa a pessoa demonizada. Não é uma demonização facial, é uma harmonização verdadeira. E a gente faz isso com o Puga Code. É um método seguro, eficaz e econômico. Eu desenvolvi uma metodologia que é a Nepuguete. A Nepuguete faz parte da metodologia do Puga Code. E a Nepuguete é usada para a gente poder fazer a marcação dos pontos, aprender a encontrar os pontos no seu paciente. A gente começa na Nepuguete, mas a gente vai para o paciente. Aqui tem o QR Code para a página do Puga Code. Para quem quiser, depois esse material, como eu disse, isso vai ficar para vocês. Vocês podem, se quiser escanear agora, vai cair direto na página da metodologia Puga Code, onde vocês podem pegar mais informações e resultados. Ah, deixo. Aqui? Do QR Code? Eu vou deixar esses slides com a... Como é que ela chama? Giovana. Tá? Obrigado. E tem lá, descrevendo a metodologia, inclusive é uma metodologia patenteada, eu consegui patente, uma coisa que eu... Sempre que eu recebo visita do MEC lá, eles ficam super felizes. Eu falo assim, nossa, você faz patente? Eu falo, a gente faz patente lá na FAPUGA, viu, Carlos? Então, a gente patenteia nossos métodos, nossas técnicas, nossos procedimentos, isso é bem legal. Isso é uma coisa que biomédicos não se preocupam, né? E a gente tem que começar a ter essa preocupação de ter nossas patentes também, né? E isso é uma coisa... Você tem um cuidado lá sensacional, porque aquilo que a gente vê, tudo aquilo que você fez, graças a Deus, você fez com cuidado. Mesmo assim, te enche o saco. Ah, me enche o saco, né? E você vê, eu tenho tantos médicos que vão aprender Pugacode comigo, já tive cirurgiões plásticos que foram ter aula comigo, porque já ouviram falar tanto do meu método em reuniões da cúpula da medicina, metendo o pau em mim, na minha metodologia, que teve médicos que foram fazer curso comigo para entender da minha metodologia. E, realmente, falaram, nossa, fantástico. Então, a metodologia, ela é segura, ela dá resultado, ela é eficaz, tanto que é segura, eficaz, econômica, eu tirei dos próprios alunos que falavam para mim. Sim, sim. Não fui eu que inventei. Eles falaram assim, nossa, é segura, é econômica, eu estou economizando mais toxina, antes eu gastava um tubo para dois pacientes, hoje é um frasco para três, quatro pacientes, como você consegue fazer isso? Nossa, mudei muito o meu consultório. Eu falo, eu fiz um método, e, se eu seguir o método, você vai dar certo. Então, a metodologia é que a gente tem resultados positivos, resultados reais, sem deixar o paciente com aquela cara de cera, não é, Carlos? É. Mantendo, olha, essa paciente tinha 42 anos aqui, olha como ela estava, foto envelhecida. De formada, não é? Toda. Trabalhava no sol, muito tempo, envelhecimento facial, foto envelhecimento forte, e aqui em Santos você encontra muito paciente assim, por causa da praia. Muita gente que não tomou cuidado na juventude, hoje está assim. E olha só como a gente melhora o aspecto do paciente. E acha que isso não vai melhorar a saúde do paciente? Com certeza, porque melhora a autoestima, melhora a autoestima, melhora até o sistema imunológico do paciente. Então, tudo melhora. Então, boca, tudo, rugas, olha só, 72 anos, olha só a pele da paciente, como mudou a partir do quê? Conhecimentos biomédicos também, não é só estético. A gente lida com fibroblastos, estimulação de colágeno, estimulação de elastina, a gente trabalha tudo isso. Conceitos que vocês aprendem aqui na faculdade, só que lá na estética a gente vai aprender a aplicar esses conceitos de forma a ter resultados positivos. Como iniciar? A gente tem o PugaCode online híbrido e masterclass. Então, eu recomendo que sempre os alunos da graduação vão para o online, comecem no online, depois vão para o híbrido, vocês mesmos estudantes, vocês podem ir para um curso híbrido onde tem prática. No nosso híbrido, quando vocês vão para a prática, vocês podem praticar com a supervisão dos RTs, do pessoal que está na escola. E o masterclass, ele sempre é depois do híbrido. Fez o online e o híbrido, depois vai para o masterclass. Além disso, porque eu falo o online é a nossa fundação, da nossa casa, o híbrido é a nossa parede da nossa casa e o masterclass é o telhado. Essa é a jornada de sucesso para vocês. Comecem sempre de baixo, sempre da fundação, igual vocês estão fazendo aqui. Estão pegando fundamentos. Daqui a pouco vocês vão levantar as paredes, depois vocês vão colocar os telhados. Então, esse foi o caminho que eu fiz que deu certo para mim. E aqui tem outros QR Codes. Depois eu deixo com o professor Carlos também a apresentação para ele passar para vocês, para quem está interessado. Antes da pós-graduação, a gente fala só um pouquinho da extensão, que não foi nada combinado, mas eu já tinha colocado o aperfeiçoamento aqui, o aperfeiçoamento profissional, que é uma área importante, um momento importante, talvez, para vocês. E o nosso aperfeiçoamento, ele é para graduando, aqui é graduando, não graduado, graduando, ele dura 11 meses, com aulas síncronas, e ele tem 180 horas. A gente tem horas práticas na unidade também, durante essas 180 horas, mas ele é bastante online. Então, vocês podem fazer mesmo daqui, sem ter prejuízo nenhum de tempo, de deslocamento para vocês, e aí vocês vão passar alguns dias conosco na unidade também. Além disso, já tem o convite para você levá-los lá. Depois eu deixo com você também a apresentação. Além disso, deixa eu passar agora para o pessoal já estar. Aquela que não vem para palestrar uma hora, vem, quer ficar o dia inteiro aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Tem as pós-graduações, que aí, depois de graduado, vocês vão para a pós, isso aí é... Mais para frente, a gente fala da pós. Vamos focar nessa formação de vocês durante a graduação. Aqui é o nosso certificado da pós-graduação. A gente tem um certificado legal para o aperfeiçoamento também. Eu acho que é uma coisa importante. E eu gosto sempre de falar que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, vocês estão tendo todo o tempo do mundo agora para se prepararem. Se preparem, porque a oportunidade vai passar. E fala que... Sabe aquela história que o cavalo alado passa uma vez só? E aí, se você não montar, tipo, você vai perder? Ele passa várias vezes, tá? Mas pegue o primeiro, porque, se você pegar o primeiro, você vai chegar mais rápido. Se você ficar esperando o próximo, vai que não vem o próximo, vai que não tem outra oportunidade, vai que... Não é? E a gente fica numa ansiedade e hoje a gente não está para isso, né? A gente precisa de coisas... Esse é o QR Code, acho que a gente já pegou do Masterclass. A gente está em mais de 26 polos pelo Brasil. Temos nove unidades físicas. Tivemos mais de... Aqui são 60, tá? Mais de 60 mil alunos de curso, 50 mil alunos formados na pós-graduação. A gente teve mais alunos de curso do que pós, né? Porque é normal. Os cursos nossos, mesmo os cursos de dois dias, de três dias, de quatro dias, são cursos que eles são precisos para aquela técnica, como eu falei para eles. Às vezes, carrega tanta coisa, aprende tanta coisa que não vai usar. Então, a gente foca muito naquilo que dá resultado. Ana, por que você não ensina rinoplastia no Puga Code, né? Fazer a rinoplastia no nariz. Porque não é legal, não é uma coisa boa. Ah, mas todo mundo procura. Procura, mas 90% dos narizes que você vai, que vão chegar para você, 90% é caso cirúrgico. 10% você pode mexer. Nesses 10% que você mexe, 50% vai te dar dor de cabeça. Para que eu vou investir num negócio deste? Não, sério. Foi uma vez, eu estava no aeroporto, eu encontrei um cirurgião plástico famoso de Ribeirão Preto e a gente conversando sobre, porque a gente tem amizade com as pessoas, né? Porque é médico, a gente não tem amizade. Aí ele falou assim, tinha acontecido um caso estrondoso, assim, que um rapaz morreu por preenchimento peniano. E quem fez foi o namorado dele. Os dois eram enfermeiros. E aí o enfermeiro que fez aprendeu na internet. e fez. E aí está, a gente estava conversando sobre isso. Imagina só, né? E aí eu falei assim, o que o senhor acha, tal? Ele falou assim, olha, posso falar uma coisa? Pular de... Ele só falou isso para mim, que ele, sabe, tem gente que é de poucas palavras, né? Pular de paraquedas, é legal, é bacana, né? Mas se paraquedas não abre, você morre, não tem outra chance. Então, na minha vida, dentro do meu centro cirúrgico, da minha experiência profissional, eu tenho isso. Se o negócio pode dar errado uma vez, não tem chance de retornar, de voltar, de tudo, eu prefiro não fazer. Para mim é a rinoplastia, por mais que a gente fale. Então, tem procedimentos que você não tem que ficar, tipo, focando. É legal aprender, é legal saber, então a gente indica algumas coisas, mas a gente não faz, não é porque não sabe, porque não quer, porque o médico não pode fazer. O médico pode fazer, mas e aí vai fazer coisa que vai te prejudicar? E que se der errado, der um BO, vai ser o BO e vai acabar com a tua carreira? Vai perder a tua herança, que é o teu diploma? Tipo assim, não vale a pena. Então, a gente foca nesses cursos que a gente faz, presenciar, a gente foca em coisas focais mesmo, precisas, vamos aprender disso. Vamos aprender a fazer sobre terço superior e terço inferior. Vamos aprender a fazer sobre toxina botulínica, para sair craque, começar a colocar aquilo em prática, e realmente ter sucesso, nunca ter problema, que é o nosso propósito. E eu nunca tive uma complicação com toxina e preenchimento, nunca, nesses anos todos. Então, é o que eu passo para vocês. O que mais? Aqui é um podcast que eu tenho no YouTube, para quem quiser acompanhar, algumas mensagens para vocês. E aqui são minhas redes sociais. Bom, a minha palestra, eu fiquei meio assim, mas falamos de várias coisas, uma recapitulada nessa jornada toda, mas o mais importante mesmo é passar para vocês que vale a pena vocês seguirem os sonhos de vocês. A estética é um campo promissor, apesar de todos os problemas que a gente passa com outras classes, com a medicina, principalmente, outras classes, não querendo a gente na estética, a gente já está há 14 anos nessa área. A gente tem grandes, hoje, profissionais biomédicos estetas no mercado. Eu venho formando esses profissionais desde lá de 2010, com o intuito, realmente, de fazer a área crescer, mas crescer com consistência, com conscientização, com ética e com bom senso. Não é sair fazendo tudo o que está na moda só porque está na moda e nem tudo o que o paciente quer só porque o paciente quer. É ter aquela dose que eu acho que o biomédico tem desde a sua formação. Principalmente quando vocês vêm de uma formação bem feita, bem estruturada, como tem sido a de vocês, que a gente acompanha aqui, a Unisanta, venho acompanhando a segunda vez que venho aqui e vejo que vocês estão cada vez melhores, interessados, as respostas, amei as respostas dos questionários. Foi muito útil para eu poder conhecer um pouco mais de vocês e da formação de vocês. Espero que vocês realmente tenham sucesso profissional na escolha que for, mas sigam sempre esses passos de você ir se preparando. primeiro passo. Começa agora durante a graduação, fazendo as suas experiências em diversas áreas para ver com o que você se identifica. Então, acho que o aperfeiçoamento profissional é legal, a extensão universitária é legal. Depois, uma boa pós-graduação, mesmo que você saia habilitado daqui para algumas áreas, invista em uma pós naquela área, porque a pós vai te dar aquela fundamentação ainda maior para você poder levantar as paredes firmes para que, quando vier um vendaval, uma ventania, como a de ontem, por exemplo, a sua casa não caia. E aí, depois, você vai para os cursos. No caso, eu recomendo os masterclasses para você poder ter ainda um direcionamento maior para o sucesso, porque não é só procedimento. É também se preocupar com o que você vai fazer com todo aquele conhecimento ou com aquele procedimento que você acabou de aprender. Como você vai vender esse procedimento? Como você vai se resguardar dos problemas? Como você vai resolver as complicações que podem acontecer? Como você vai ganhar mais pacientes, fidelizar mais pacientes com esse procedimento que você está aprendendo? Então, tudo isso são pontos que eu pego dentro do Puga Code, dentro dos masterclasses do Nepuga, para poder formar um bom profissional. Porque é o meu interesse que vocês saiam dos meus cursos, da minha pós, dos masterclasses, sabendo fazer o procedimento apenas, mas que vocês sejam profissionais diferenciados no mercado. E muito obrigada por estar aqui mais uma vez e por serem persistentes. Os persistentes ficaram, está vendo? Já é uma seleção. Muito obrigada, gente. Aplausos 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 Aplausos